Eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão, vai descendo até o chão, ao som do paredão E eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão, vai descendo até o chão, ao som do paredão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão Novento quica, novento desce, novento sobe, a galera enlouquece Novento quica, novento desce, novento sobe, a galera enlouquece Eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão, vai descendo até o chão, ao som do paredão E eu sou David Cantor, vou mostrar para vocês como é que se faz E com a mão no rabetão, vai descendo até o chão, ao som do paredão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão E pina o rabetão, e joga ele no chão Novento quica, novento desce, novento sobe, a galera enlouquece Novento quica, novento desce, novento sobe, a galera enlouquece Novento quica, novento sobe, a galera enlouquece Esse é o Minas Baião Eita, primeiro apaixonado Minas Baião Já se arrependeu Tá sentindo saudade do que era seu E a tristeza tá morando com você Por quê? Você devia ter pensado direito na sua decisão E agora vai se acostumando Porque pra você eu não voto não É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando Com minha falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida, eu sei que tu nunca bebeu Mas é preciso pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando Com minha falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida, eu sei que tu nunca bebeu Mas é preciso pra esquecer de mim É Minas Baião Puxa Filipão Já se arrependeu Tá sentindo saudade do que era seu E a tristeza tá morando com você E a tristeza tá morando com você Por quê? Você devia ter pensado direito na sua decisão E agora vai se acostumando Porque pra você eu não voto não É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando Com minha falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida, eu sei que tu nunca bebeu Mas é preciso pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando Com minha falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida, eu sei que tu nunca bebeu Mas é preciso pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando Como é falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida, eu sei que tu nunca bebeu Mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir Estúdio Guimarães Estúdio Guimarães